Então, já remarquei que eu juro do jordui e a boca de cunar na buspa e sou um pato de salupar. Não, mas de crua pá, mas de crua que eu juro do jordui e a boca de jalú e de foco. É bom saber como é que esqueci de hoje a lua e eu foco. Chupa-me!